É que meu corte tá na régua e churou malandreado Senti a bragança, meu perfume é importado A novinha ficou louca, me viu de PMW Quer fazer fumaça, tacar fogo no bolado E o jeito que o pai faz Original de um jeito diferenciado Só hoje e nunca mais Só não se apega na pegada do malvado Toma, toma, toma essa safadona 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 É só toma, toma, toma essa safadona Toma, 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 toma essa safadona É que meu corte tá na régua e churou malandreado Senti a fragança, meu perfume é importado A novinha ficou louca, me viu de BMW Quer fazer fumaça, tacar fogo no bolado E o jeito que o pai faz Original de um jeito diferenciado Só hoje e nunca mais Só não se apega na pegada do malvado É só toma, toma, toma essa safadona Toma, toma, toma essa safadona É só toma, toma, toma essa safadona Toma, toma, toma essa safadona É só toma, toma, toma essa safadona Toma, toma, toma sua safadona Toma, 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 toma Toma, toma sua safadona